Tá sentando no pós, caralho, cadê a Vanessa? Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Tá maranho Tá maranho Está sentando Ripa Está sentando no post Tá sentando no pós Tá sentando no pós Caralho, cadê a Vanessa? Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Tá amando Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça E ela tá louca Essa menina Vem mole e pica Querendo ser Tá na pica E pra ficar gostosinho Vai, 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 vai Vai, vai Tá nessas meninas Vai, vai, vai Vai, vai Tá nessas meninas Vai, 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 vai Tá nessas meninas Tchau, tchau